Salve rapaziada, como vocês estão? Já seja bem-vindo a mais um vídeo de loja atualizado para vocês, então metralhe o like para fortalecer, ajuda demais, já podemos ver Deadpool e Wolverine continuando na loja, assim como o Deadpool aí separado e o Wolverine também, cara, tá bem da hora essas skins, e veio aqui o Corvo, Corvo Pull e o Abraço Pull retornando para a loja, tem um pacotão deles, eu já tenho inclusive, eu acho que aqui tá saindo 3 mil V-Bucks, mas para vocês vai estar saindo 2 mil, se eu não me engano, tá, o pacote, tem um desconto aí de mil V-Bucks, porque cada uma das skins aí tá saindo por 1.500, se eu não me engano, é isso mesmo, ó, então se você compra ali, o pacote vai sair mais barato, se você já tem uma das duas, vai sair mais barato, aqui nós temos os itens adicionais dele, aqui a lhama, dragon yormium, sei lá, alguma coisa assim, de motinha, essa motinha é muito da hora, tem esse emote aqui também, e a picareta do Deadpool, aqui tem os itens separados, ok? Mais coisa aqui, Strange, retornando para a loja aí, a 11, olha isso rapaziada, é ela mesmo, dos 3 estilos dela, tem esse aqui, esse aqui, é um skin muito clean, né cara, deve ser bem tryhard aí nas partidas, eu não sei, é, a picareta dela também, picareta de uma mão, ou é de duas, não sei, eu nunca vi o pessoal usando, aqui a, ah, essa daqui sim, é uma lança, Mas é isso aí rapaziada, aqui nós temos o gesto dela, malabarismo, não é malabarismo, né, perfeição poderosa, que eu pensei que ela ia estar fazendo tipo um malabarismo por causa desse círculo aqui, mas é isso aí rapaziada, tá aí, 11 retornando para a loja, vamos ver se tem mais alguma novidade, acho que não, né, essas skins aqui de, de escola, né, tem bastante estilo elas, bastante uniformes, Bermuda, quem é que vai para a escola de Bermuda, velho, aqui nesse, na minha escola aqui, antigamente, só podia calça, aqui, beleza, dormitória do, das, das, dominadora das profundezas, junto com o destruidor das profundezas, retornando para a loja o pacote por 2 mil V-Bucks, gente, já lembrando vocês, se for comprar alguma coisa da loja aí, usa até que faísca, fortalece demais, cara, a loja tá muito grande, nós temos aqui também o Corvo Crypta, o Corvo aí, bem da hora, aparece uma múmia, aqui a asa dele, que é a mochila no caso, e o asa delta, cara, o asa delta é muito da hora, e a picareta, aqui esse pacote por 2,200, a skin dele separada por 1,500, beleza, e tá aqui os itens adicionais, Zeny retornando, muito massa, Zeny, com essa skin que eu tô usando, essa aqui também, de ladinho, acho que já tava, e é isso aí rapaziada, provavelmente, vamos ver aqui na parte de baixo, tem pacotão por dinheiro, mas creio que não, já veio bastante coisa, né, não posso nem reclamar, mas é isso aí, vamos ver aqui, né, que nós é curioso, eu acho que não, é isso aí rapaziada, a loja tá gigantesca, como sempre, Deadpool aí, na verdade, Corvo Pool e Abraço Pool, 11, e mais alguns itens aí, cara, tá bem da hora, eu quero saber a opinião de vocês, vocês já deixam a nota, de 0 a 10, ó, eu não posso esquecer, que tem, que tem dança nova, dano de ombro, dano de ombros, esse trend, dano de ombro, sei não, viu, comei esquisito, ela aqui, introduzindo pra português, mas, lá ele, aqui por 500 V-Bucks, a dancinha bem da hora, provavelmente, vou tomar um copyright, que eu fiquei ali muito tempo falando, ali em cima da, da música, doguinho também tá aí, cara, a loja tá bem da hora, o Midas continuou, e é isso aí rapaziada, muito obrigado, a parte de cada um de vocês, até o próximo vídeo, tamo junto, falou, valeu, e fui!